Polícia desarticula a quadrilha especializada em roubo à residência que vinha agindo na região do Cochipó, aqui em Cuiabá. Vamos ver. A quadrilha fez uma ação no bairro Nossa Senhora Aparecida, depois o veículo que dava o suporte acabou foragindo para o residencial Cochipó. Os policiais do nome do batalhão acompanharam aí o relato das vítimas e logo em seguida conseguiram fechar o cerco e chegaram até o local onde estava o veículo e os indivíduos aí acusados dessa situação toda. O Diego de Carvalho tem 24 anos, Leandro Pereira Corrêa Rossato de 18 anos, Arlan Pereira da Silva de 27 anos e Everton Miranda Mota de 19 anos. Diante das informações das vítimas que passaram a placa para nós, foi checado esse hóspede que passou o endereço para a guarnição que informou o oficial de aves e deslocou até o local do endereço. Aí pelo local lá o veículo estava na garagem da casa já e foi indivíduo em uma área da residência. Então foi feita a abordagem e chegou o apoio do oficial de área, do grupo de apoio, né? E foi feita uma minuciosa na casa lá e foi localizada essa arma de fogo e os dois celulares que foi o produto do roubo. As vítimas reconheceram o material e o suspeito também. Com as imagens do Marco Xavier e do apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles. Com as imagens do Marco Xavier e do apoio técnico do Juarez.